Com as obras iniciadas em outubro de 2019, o Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo está pronto para ver nesta sexta-feira iniciar o processo de lapidação de diamantes, com a entrada em funcionamento das suas primeiras fábricas, bem como do Centro de Formação de Lapidação e Avaliação de Diamantes. Com mais de 50 anos de experiência internacional no setor, o gigante indiano Capus Gems, a olha com bons olhos para as transformações em curso em Angola e aproveita para instalar uma linha com capacidade para lapidar até 5 mil quilates de diamantes mesmo. Esta fábrica tem uma capacidade de empregar 300 pessoas que vamos capacitar aqui e é uma capacidade de lapidar até 5 mil caráteres por mês. O valor de investimento são 5 milhões de dólares inicialmente e progressivamente vamos investir até 20 milhões de dólares porque nós queremos desenvolver esse polo e também capacitar os angolanos para a área de lapidação. O Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, com uma área de mais de 305 mil metros quadrados, com 26 lotes de diferentes dimensões, destinados à implantação de um centro de formação de lapidação de diamantes, fábrica de lapidação e indústrias do ramo da mineração, isto na área industrial, terá ainda uma área comercial com vários serviços e instituições públicas. A imponente infraestrutura terá o Estatuto de Zona Franca, com o objetivo de criar mais incentivos e promover investimento direto, quer nacional como estrangeiro, e gerar emprego. A fábrica de lapidação de diamantes, Star Jam, é de direito angolano, é de sócios nacionais e que gosta de uma parceria com a empresa Star Jam, no domínio da transferência de know-how para os trabalhadores nacionais e para a fábrica. A atividade dessa fábrica é mesmo a lapidação de diamantes e também intencionamos a curto prazo começar a produzir joias. Uma terceira área tem que ver com a central híbrida, que deverá produzir 3 megawatts de energia solar e 2 megawatts de fontes térmicas. Elas vão trabalhar em simultâneo, ou seja, a parte solar, como um dia ensolarado assim como está hoje, ela toma a responsabilidade de alimentar o polo industrial. O polo de desenvolvimento diamantífero de Saurimu está avaliado em mais de 77 milhões de dólares e, quando estiver a funcionar a 100%, deverá elevar a atual capacidade de lapidação de diamantes do país dos atuais 2% para 20% do total da produção nacional.